Galera, tô de volta aqui no Keydrop e já vou começar o vídeo de hoje com uma loucura no upgrade que eu já tava pensando em fazer. E se der certo, mais uma faquinha aí que eu vou sortear pra vocês. Já tá rolando 4 sorteios ao mesmo tempo. E a ideia era o seguinte, encontrar uma faca Doppler, mais cara do que essa Nomad Casey Harden aqui que eu peguei, que eu tentei até retirar, mas não veio nada de azul. Temos algumas opções legais aqui de Doppler. Eu já peguei Flipknife Doppler, eu acho que eu nunca peguei estileto, mas na moral, entre estileto e a Ursus, qual vocês preferem? Eu não sei, cara, eu não gosto muito de estileto. Eu acho que um upgrade pra uma Ursus aqui pra começar bem o vídeo de hoje com 63%, tranquilamente, dá bom. Vamos lá, 3, 2, 1, pimba. 63% pra Ursus Doppler, tá lá dentro, tá lá dentro. Beleza, começando o vídeo daquele jeito. Da última vez que eu vim aqui no K-Drop, eu abri uma caixa, meu amigo, que tava dropando só coisa insana. Era a caixa premium mais barata do K-Drop, que é essa daqui, Serpent. E eu consegui muitos drops bons, mas não consegui a AWP Medusa, mano, que era uma das skins que eu queria que dropasse. Vamos abrir uma caixinha aqui solo, sem batalha. Ó, bait, 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 bait. E vamos fazer umas batalhas com essa caixa e com outras caixinhas aqui também. Eu pensei em adicionar uma ou duas dessa caixa no final, que é uma caixa boa, caixa Serpent, e umas caixinhas mais baratas no começo, mas não essa caixa Joker, que ela tá me trolando toda vez que eu tento abrir ela. Eu acho que tem uma caixa boa, eu gosto dessa Fang aqui, mano, é mais ou menos metade do preço da Serpent. A gente coloca 5, 6, 6 Fang pra 3 Serpent. Vou fazer a batalha com os bots aqui mesmo, o objetivo é dropar as menores skins possíveis que a gente ganha. Tentar dropar uma Medusa nas últimas caixas ali, a caixa... Opa! Que isso, mano? Nossa! Começando como? Gant e Game Adopper. Mas calma que não tá ganho ainda, porque as últimas 3 caixas, meu amigo, elas são boas. Essa caixa Serpent pode dropar umas coisas insanas, insanas, insanas. Vou dropar a Alp Medusa, a Kaffari Serpent, a Alp Latina Strike e umas faquinhas. Vamos lá, mano. Por enquanto, vantagem ótima. Ainda bem que eu tô no modo clássico e não no modo underdog. Esse é o segredo, meu amigo. Esse é o segredo. Começar bem e terminar bem. A última caixa, se dropar uma faga pra mim, tenho certeza que eu já venço. Vamos lá, beleza. As caixas intermediárias já foram. Agora vamos nas caixas um pouquinho mais avançadas, que são essas caixas Serpent. 3, vamos lá. Opa! Passou uma carambicha aí pra mim. Tudo certo. Primeira batalha indo completamente bem. Segunda caixa Serpent. Boa! Na terceira, uma faquinha só pra terminar bem. Vamos lá. Faquinha pra mim. E ganhamos. Beleza. Tá garantido. Tá garantido o Profit. Quanto que deu? 3.200. Beleza. Vou vender. Já vou direto pra outra batalha. Agora eu acho que eu vou ativar o modo underdog. Eu já vou começar com 3 dessa Serpent. Eu vou fazer igual. Só que eu vou colocar a Feng no final agora e no modo underdog. Se a gente ganhar duas em seguida, a sorte tá do nosso lado. Agora a gente tem que torcer pra vir skins boas para os bots que a gente vence. Vamos lá. Primeira caixa. Uma caixa forte. Nada bom pra ninguém. Caraca, decepcionou essa caixinha, hein, mano? Na outra batalha também não veio nada de legal. Nossa, tá decepcionante hoje, cara. O que tá acontecendo com essa caixa? Terceira caixa Serpent e daí 6 caixas Feng. Passou a medusa, meu amigo. Passou a medusa. Bom, tá dando errado, mas vamos torcer agora pros bots droparem coisas boas. Vamos lá. 5 caixas pros bots. Opa! Isso. É isso que eu queria. 5 caixas pros bots droparem facas. Mais 4. O bot da direita vai dropar uma faca já já. Fica vendo. Nossa, se o bot dropa aquela carambitlore, eu já tinha ganhado essa batalha, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, mano. Pior que eu tô. 100 reais acima do bot da direita. E ele leva se continuar do jeito que tá. Meu Deus, velho. Tudo ou nada agora. O bot da direita tem que dropar um item de pelo menos 200 reais. Aca Vulcan. É isso. É isso que eu precisava. Meu amigo, o que que tá acontecendo? Outra vitória. Meu Deus, velho. Meu Deus. Vem de tudo. Eu acho que minha banca já foi pra 50k. Olha lá, 49,933. Meu objetivo hoje era colocar uma banca de 50 mil aqui no Key Drop pra poder fazer loucuras ainda maiores. A caixa Serpent, ela tá meio que decepcionante, né, mano? Eu vou fazer o seguinte. 5 caixas Feng pra uma caixa Serpent no final. Vou tirar um X1 com o bot no modo normal. Não quero ligar o Underdog nessa daqui. Uma de cada, mano. Uma no clássico. Uma no Underdog. Assim funciona bem. Vamos lá, velho. A última caixa não pode decepcionar. Putz. Nossa, o bot tá forte. Olha o Hyper Beast. Bixi. Vou ter que dropar coisa boa na caixa Serpent, mano. Se não, já era. Vamos que vamos, velho. Vamos que vamos. É agora. Mais duas caixas Feng. Dá pra vir coisa... Nossa, ele já tá com 500 reais, o bot. Meu Deus. O que que o bot tá fazendo, velho? Bom, tenho duas chances. Eu acho que na Feng não vai vir nada. Mas na Serpent, pode vir, mano. Na Serpent, pode vir uma faga pra mim. Vai. Devia ter colocado mais caixa Serpent. Ih! Passou a Fire Serpent. Se viesse a Fire Serpent, era GG, mano. Perdi. Beleza. O que faltou era uma caixinha Serpent a mais no final. Eu vou colocar duas. Vou colocar dois bots e vou colocar o modo Underdog. Vamos lá, mano. Pra garantir a vitória. Tamo num placar ótimo até agora. Torcer pra não vir coisa boa pra mim, mas que venha coisas boas pros bots. E a gente ganha tudo no final. Vamos lá, velho. Opa! Aug Akerrabara. O bot do meio já era. Já se lascou. Isso que ele pegou essa skin na caixa de 150 reais, meu amigo. Beleza. O bot tá bem, mano. O bot tá bem. O bot da direita tá um pouquinho atrás de mim só. Mas na caixa Serpent, ele vai se ferrar. Ó, pegou uma skinzinha. Boa, mais ou menos. É, nossa. Essa alpezinha me ferrou, velho. Caixa Serpent, número 1. Vamos lá. Ih! Putz. Não tá bom pra mim, velho. Precisa de uma diferença de 100 reais no bot da direita. Quase, velho. Quase, velho. 30 de diferença, mano. Eu tô gostando mais, hoje, dessa caixa Fang do que a outra, mano. Não sei porquê, mas ela tá legal. Ela tá gostosa, mano. Ela é uma caixinha mais barata, mas ela dropa coisas boas. E pensando que eu posso tá com sorte, deixei o modo clássico pra tentar eu dropar coisa boa e ganhar dos bots. Vamos lá. Quatro caixinhas. Direto ao ponto. Essa caixa não tá decepcionando, velho. Putz, a alpezinha ali quebrou, hein. Alpezinha de 300 reais me quebrou. Segunda caixa. Nada de bom, velho. Se eu pegar uma faca aqui, já acaba esse negócio. Ih! Putz, pior que a navagem, eu acho que eu não ia ganhar, não, mano. Vamos lá. Última caixa. Ainda tem esperança. Uma gutzinha ganha. Ah, mano. Tá difícil, tá difícil, velho. Vou colocar uma quantidade maior dessa caixa aqui. Dez caixas, mano. Eu acho que contra um bot no modo clássico, tirando um x1 aqui, tentando dropar as melhores skins, dá pra vencer, dá pra levar essa. Vamos ver, mano. Bora. Nossa, o bot quase dropou ali uma Poseidon. Já ia me lascar. Vamos lá, velho. Vamos lá. Eu quero os drops bons, mano. Cadê? A caixa tá mais ou menos. Começou bem. Agora tá mais ou menos. Uh! Passou duas facas. Meu amigo, a minha era mais cara. Mas era só bait. Ó, a casinha é de 118 reais. Estamos na frente. Não por muito, mas tamo na frente. 15 iguais. A minha é um pouquinho mais cara, beleza. Vamos lá, vamos lá. Ai, cara, esses baits de faca, me deixe maluco. Tamo ganhando, mas por bem pouco. Tem quatro caixas ainda pra vir coisas boas. Passou uma Fire Serpent. Nossa, beleza. Emperor Minimal Wear. 200 reais a mais. Vamos que vamos. Skins iguais. Se continuar skins iguais, a gente garante a batalha. Faltam duas caixas. Beleza. Na última, se der a mesma coisa, eu ganhei, velho. É isso. GG, praticamente. 90% de chance que eu ganhei. Tá ganhando. Boa. Show de bola. Quanto que deu? 1.200. Boa. Eu tô sentindo que pôr uma caixa mais top no final pode ser uma boa, velho. Uma outra caixa premium aqui, tipo essa, Veste, ou a Vice, ou a Bloodshot. Vamos uma Bloodshot pra confiar, mano. Vou no modo normal, porque eu tô confiando que eu vou dropar coisa boa nessa última caixa e levar tudo pra casa. Um X1 com o Bot. Tranquilamente dá pra levar essa daqui, velho. Se cair coisas boas nessa caixinha mais barata, a caixa é Feng, já é uma vantagem legal. Mas a última caixa promete. Ó, Vulcan, mano. Boa demais. A última caixa pode cair tudo. Pode cair Raul, pode cair facas iradas. Mas a última caixa pode determinar tudo. Eu posso estar com 1.000 reais de vantagem e pode virar tudo na última caixa. Como que vamos? Essa que é a graça da batalha. Alpe boa. Alpe boa. 700 reais contra 200 do Bot. Ainda bem que eu não liguei o modo Underdog. Vamos ver se continua assim. Mais duas caixinhas baratas e aí vão pra caixa de mais de 1.000 reais pra quebrar tudo, velho. Beleza. Bastante vantagem, galera. Penúltima caixa é na próxima que tudo se decide. Vamos ver o que vai cair na Bloodshot. Tomara que venha coisa boa. Não me excepciona a caixinha. Ih, beleza. Facas iguais. Ah, levamos. Ah, a vida é boa. Tá tudo certo. 2.800 reais essa vitória. Muito bom, velho. Tudo vendido. Mas eu acho que essa Bloodshot podia ter dropado coisas melhores, cara. Quase não me deu lucro. Eu vou abrir duas dessa no modo Underdog contra dois bots. Aqui é torcer pros bots se ferrarem dropando itens bons. Torce, mano. Essas caixas são muito boas. E caras. Putz. Não começamos bem. Mas o bot dropou uma luva de mil reais. Só preciso ganhar do bot do meio agora. Vamos ver. Meu Deus. O que que aconteceu, velho? Empatou. Vai decidir no... Foi flip. Vencemos. Vencemos. Nossa, essa daqui eu achei que eu perdia, velho. Essa eu achei que eu perdia. Galera, quatro sorteios rolando ao mesmo tempo. Só pra minha satisfação pessoal aqui, eu vou vender essa faca no momento. Pra ficar aqui, 50 mil bonitinho. Ah, que beleza. Beleza, que beleza. Vamos arriscar esses 691 e 99 que estão aqui. E se der bom, a gente joga tudo no upgrade. A caixa que eu mais me impressionei até agora foi essa Fang, tá? Eu achei ela uma caixa bem interessante. Tinha quanto? 6 centinho. Dá pra pôr ainda mais uma caixa de 90 aqui. Pra gente apostar o Profit. Vamos pôr uma caixa aqui de um Viking. Cara, eu acho que eu vou no modo Underdog contra dois bots de novo. E vamos lá. Se vier uma faca boa, se vier algum item bom aqui, ou itens legais que dá pra juntar, vai rolar um upgrade insano, tentando pegar uma faca mais top do que aquela que a gente tava no comecinho, pra sortear pra vocês quando se encerrarem os quatro sorteios que tão rolando aí, simultaneamente. Ó, o bot da direita já se ferrou com aquela hardfire, mano. E o bot do meio tá R$8,00, sete e pouquinho na minha frente. Se eu continuar droppando skins iguais a dele, a gente leva essa batalha pra casa. Última caixa Fang. E aí uma caixa de Viking. Nossa, mano, boa, boa. O bot do meio se ferrou. Caixa Viking de R$90,00. Me dropa coisa ruim. Meu Deus, eu não sei quanto vale. Ganhamos! Boa! Deixa eu ver o que eu vou fazer upgrade. Cara, eu vou tentar pegar uma AWP mais top com essa AWP Widefire aqui. Vamos lá. Não deu um lucro tão grande a batalha, mas vamos tentar um upgrade aqui. AWP pra AWP. Deixa eu pensar o que vocês gostariam de ganhar em um sorteio, mano. Pô, a Zimov, ela é honesta, né, cara? Uma Zimov Field Tested. Deixa eu colocar duas skins aqui. Cara, vamos colocar três. Três. 50% de chance. 51% de chance. 4 skins. Tá na tela. 3, 2, 1. Acerta esse upgrade pra nós, vai. AWPzinho pra sorteio. Tá bom. Aqui já era. Aqui já era. O resto eu vou vender e vou fazer um sorteiozinho que você precisa depositar menos pra poder entrar, tá? Vamos tentar garantir uma Doppler aqui, mano? Já que a gente tá aqui na doideira. Pô, uma upgrade com, sei lá, velho. 5% de chance. 5% de chance, eu já confio, mano. Tentar recuperar aquela ursos que a gente pegou no começo. Pô, 2,50% é difícil, velho. 5% de chance, eu confio, mano. 5% de chance, eu confio. Tá na tela. Vai lá, 120 reais em skins pra pegar uma faca de 2 mil. De novo. Tentar mais uma, mano. Uma gutzinha. 5% de chance. Vai, 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 vai. Ah, é muito difícil pegar a faca com 5%. Tô querendo demais. Galera, tem diversos sorteios rolando no Keydrop. Vale muito a pena vocês conferirem. E eu tô fazendo aqui 4 sorteios ao mesmo tempo, mano. Flip Doppler, Flip Game Adoppler, Bonita Doppler e uma famazinha da mais cara do CS. Os links estão aí embaixo. Participem. Eu vou vender essas skinzinhas aqui, porque eu tenho certeza que se eu for fazer upgrade com elas, vai dar ruim. E vou deixar só uma. E vou deixar essa Opias Imove pra dar pra vocês. 50 mil de balance no site era o objetivo do vídeo de hoje. Não dá pra tirar ainda uma Kangnir ou, sei lá, uma Dragon Lore FN. Cara, a Dragon Lore FN é uma skin que eu até teria novamente, agora que eu tô com uma Kangnirzinha. Vamos tentar fazer um upgrade aqui honesto, vai. Um upgrade com 10% de chance. Primeira faca que eu ver já era. Vai, 10% dá, hein, mano. Esses upgrades não tá dando bom hoje. Alpa, se move. No próximo vídeo de abertura de caixas aqui no Keydrop, eu vou sortear pra vocês. Então, ativa o sininho aí do canal, fica esperto. Participa desses 4 sorteios que estão rolando. É só você depositar um mínimo de 10 reais no Keydrop com o meu código, código Lugin. Só vim aqui, colocar o código Lugin e aplicar que você vai ganhar aí 10% e a promoção de 50 centos de graça. A gente se vê no próximo vídeo, galera. Um abraço. Falou!